Ei, Vila Kennedy! Aí houve vantagem! J. Ricardo, essa mensagem é pra você! E unidos em Vila Kennedy! Fala do coração! E vem! Vamos caminhar! A Vila Kennedy vai te levar Nessa viagem que é o bando de corral Tem mais um clipe Todo vira cacabal E pelo ambiente conseguindo a polia O status da comunidade Tranquilo, a festa! A Vila mandou chamar Mandou te chamar Ouça a voz do coração Nessa hashtag fascinante Vem! Vou partilhar a remoção A Vila mandou chamar Mandou te chamar Mandou te chamar Ouça a voz do coração Nessa hashtag fascinante Vem! Vou partilhar a remoção Vamos que vamos! Vamos viajar Na linha do tempo E decifrar Em cada gesto A gente! A gente! A gente! A gente se fala Adorear Vestidos mentiros Na memória Revelam Nossa arte e trajetória Bateu no tronco E do fogo Tem fumaça O toque do tambor Faz ecoar E toda raça Tem história Hora pra contar, evolução, evolução A nos guiar, segue o homem a comunicar Escrita, perdaminha, os civilizações Papiro registravam emoções Como o correio, o mensageiro da saudade Vai lá, que o jornal já é notícia na cidade Alô, alô, seu abelado Chacrinha, rei da comunicação Tá todo mundo ligado Nas ondas do rádio e da televisão Alô, alô, seu abelado Chacrinha, rei da comunicação Tá todo mundo ligado Nas ondas do rádio e da televisão Modernizei, modernizei De lá pra cá estou na tela Conectei, pra quê? Pra despertar a nova era A Vila Kennedy vai te levar Nessa viagem pelo mundo virtual Em mais um clique Tudo vira carnaval E pela rede conseguindo a folia No status da comunidade Transmitindo ao vivo a felicidade A Vila mandou chamar Mandou te chamar, ouça a voz do coração Nessa hashtag faz sinante vem Compartilhar a emoção Vamos viajar na linha do tempo E decifrar em cada gesto comunicação A gente se fala no olhar Vestígios primitivos da memória Revelam a nossa arte e trajetória A velha barra do tom e do tom fez fumaça O toque do tambor vai ser bar E toda raça tem história pra contar Evolução, evolução Pra nos guiar Segue o homem a comunicar Escrita, pergaminhos, civilizações Papiro registravam emoções Pobo, correio, mensageiro É saudade, vai lá Que o jornal já é notícia na cidade Alô, alô, seu homem é lá Chacrinha, rei da comunicação Tá todo mundo ligado Nas ondas do rádio e da televisão Alô, alô, seu Abelardo Chacrinha, rei da comunicação Tá todo mundo ligado Nas ondas do rádio e da televisão Onde é que sei? Onde é que sei? De lá pra cá estou na tela Onde é que vem? Pra despertar a nova era A Vila Kennedy vai te levar Nessa viagem pelo mundo virtual É mais um clique Tudo vira carnaval E pela rede vou seguindo a polia O status da comunidade Transmitindo ao vivo a felicidade A Vila mandou chamar Mandou te chamar Ouça a voz do coração Carnavalesco, sencunha Nessa hashtag fascinante vem Compartilhar a emoção Explode! A Vila Kennedy mandou te chamar Mandou te chamar Ouça a voz do coração Nessa hashtag fascinante vem Compartilhar a emoção Deixou!